Maikin, sabe o que que é? É que eu tava perguntando pra minha personagem. Ah, sim. A Poppins. Conheço. Então, eu tava perguntando pra ela quem é o personagem do chefe que ela mais ama. Quem? Você. Coincidência, né, Maikin? Muita! Muita coincidência, né, Maikin? Carvalho! Não! Ai, Maikin, o que é isso? Ai! Maikin! Ai, Susan! Espera aí. Que porra é essa? Não! Não, 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 não. Não é nada disso que você tá pensando, não, Jéssica. Não. Eu não tô pensando, eu tô vendo. É isso mesmo que tu tá vendo? Não! Tá bom, tá bom, mas não se rinte! Eu vou rasgar essa tua roupa! Pega ela, Piru! Pega ela, Piru! Pega ela, Piru! Pega ela, Piru! Pega ela, Piru!